Olá pessoal, eu me chamo Dandara, faço mestrada em História no FSM e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a pesquisa que eu desenvolvo para minha dissertação. O meu tema é o mito grego das Amazonas e nesse mito então as Amazonas são um povo de mulheres guerreiras e bárbaras que vivem em regiões fora das fronteiras da Grécia Antiga, como no norte da atual Turquia e no sul da atual Rússia em torno do Mar Negro. O mito das Amazonas foi tão popular na antiguidade que ele atravessou a Idade Média e chegou na América com os colonizadores que acreditavam finalmente ter encontrado esse povo aqui no nosso continente. É por causa da crença nas Amazonas que hoje nós temos um estado no nosso país chamado Amazonas, o Rio Amazonas e a Floresta Amazônica. O mito das Amazonas no entanto é pouco pesquisado no Brasil e as principais pesquisas que existem são justamente para esse período colonial. Mas as Amazonas existiram afinal de contas? Essa é uma questão muito levantada até hoje. Sim e não. Existiram de fato mulheres guerreiras descobertas pela arqueologia na Ásia, identificadas como pertencentes a povos nômades das estepes, como os citas e os sármatas, e provavelmente também existiram mulheres guerreiras entre os povos indígenas aqui nas Américas. As Amazonas de Temecira, com a Rainha Hipólita, como a gente vê no filme da Mulher Maravilha, elas são parte da mitologia grega. E a historiografia atualmente entende o mito das Amazonas como uma forma de os gregos darem sentido para o fato de existirem mulheres guerreiras que montavam a cavalo em outras culturas, ou seja, que tinham um papel diferente daquele da maior parte das mulheres de elite grega. Tanto que o termo amazona é justamente o feminino de cavaleiro, ou seja, a mulher que monta a cavalo. Então, essas personagens como Hipólita, Pentesileia, Antíope, a gente não tem como saber se, afinal de contas, elas existiram ou não. Mas o consenso da historiografia sobre quem foram as Amazonas de uma forma geral se relaciona com esses povos nômades descobertos pela arqueologia e sobre os quais os gregos também já falaram. Qual a minha delimitação para trabalhar com o mito das Amazonas? A primeira é relacionada às fontes e a segunda aos conceitos. A fonte que eu utilizo é do século I a.C., se chama Biblioteca Histórica e foi escrita por um historiador da Sicília chamado Diodoro. É uma obra composta por 40 livros em que o autor se propõe a contar toda a história daquele mundo que era conhecido pelos gregos, desde o surgimento dos seres humanos até o tempo de Júlio César, que é a época em que Diodoro está vivendo. Uma característica bastante marcante da escrita do autor é o objetivo educativo e moralizante destinado à classe governante romana. Nesse sentido, eu busco entender a partir de elementos de gênero interseccionados a elementos de identidade cultural, ou seja, aquilo que é visto ao mesmo tempo pelo Diodoro como feminino e bárbaro, ou então como masculino e grego. Então, nesse sentido, eu busco entender o que é que esse autor quer dizer para o seu público-alvo com o mito das Amazonas. O fato dele utilizar o mito na sua obra também se relaciona com esse objetivo moralizante, porque o mito, enquanto uma narrativa, ele é justamente um tipo de narrativa com uma forte característica moralizante. Uma das funções do mito é, de fato, ensinar. Então, o que o Diodoro Ciclo quer ensinar a partir do mito das Amazonas sobre o feminino e o bárbaro para os homens da sua época? É justamente isso que eu venho tentando descobrir, e a primeira hipótese que eu tenho é que ele provavelmente pretendia fazer um alerta sobre a forma de governo dessas mulheres, a ginecocracia, ou seja, governo de mulheres. As Amazonas são descritas por outros autores como um povo exclusivamente de mulheres, mas Diodoro as descreve como um povo governado por mulheres. As mulheres deliberadamente escravizavam os homens de seu povo, colocavam eles para fazer os serviços domésticos, e, não satisfeitas, mutilavam suas pernas e braços. Aqui a gente vê uma representação bastante negativa dessas mulheres, especialmente vinculadas ao fato de que são elas que governam o seu povo sem nenhum limite. Diodoro não parece ter um problema com toda e qualquer mulher governante, mas especificamente com esse poder ilimitado nas mãos principalmente de mulheres bárbaras. Também não parece ser necessariamente um problema para Diodoro que elas sejam guerreiras, porque ele descreve as Amazonas como guerreiras valentes, que se destacam na batalha, morrem heroicamente, e elas são oponentes de heróis famosos como Aquiles, Heracles, Teseu. Então, nem tudo sobre as Amazonas é necessariamente negativo em Diodoro Ciclo. Eu trouxe um pouquinho da minha pesquisa, o tema, a fonte, uma das minhas hipóteses, e é claro que na dissertação eu lavo em consideração vários outros elementos que eu não vou dar spoiler aqui, e que vocês vão ter que aguardar para 2021 para ler a dissertação, ou para eu voltar aqui e contar tudo resumidinho e facilitado para vocês. Tchau!